Olá, Emília, boa tarde. Oi, Baretta, boa tarde. Tudo bem? Sempre bom estar aqui, né? Vendo o Baretinha ali do lado, é bom também. Pode dar pra trabalhar, né? Me ajudar, né? Com certeza, né, Baretta? Tem que me ajudar. Filho de peixe, peixinho é, né? Peixinho é, tem que ser assim. Então aproveitar, né? Todos fazem isso, todos botam seus filhos pra cantar, porque eu não boto o meu pra apresentar. E vai, é trabalho. É trabalho, né? Todos os artistas não botam seus filhos, até aquele menino pequenininho que canta... Como é o nome dele, Júlio? O pequenininho que canta... Júlio de Marrone, né? Júlio de Marrone, qual é o nome dele? Felipe de Leonardo, Zé Filipe, né? Zé Filipe! É Enzo! Zé Filipe, quando vê Enzo, corre. Não aguenta mais, não, com aquele Zé Filipe. Vamos trabalhar. O que é que você tem que tá fechando os olhos? Tem pimenta nos olhos, não? Pimenta nos olhos é refresco, viu? Vamos trabalhar. Vamos lá, Baretta. O diretor que chega, meu, prontor, é por causa do horário, parece bom. Antes eu preciso também me solidarizar a dor da família, do ex-governador João Alves, né? Ou melhor de Zé Filipe, ele e Augusto Franco não tem outro não. A gente sente demais isso. Eu quero também ser solidário a Deda também, que o meu amigo Deda, que tem muitas redes sociais me vendo lá no Instagram do Baretta, nós temos o site do Baretta, ele tá sempre ligado, eu tenho muito também, muito solidário a Deda, que foi um grande governador, um grande que ajudou a nossa polícia, finalmente a Polícia Civil, que hoje ganhou um saláriozinho razoável. É, eu tô falando do, então, governador, por conta da atual situação, né? Da atual situação, mas eu tenho certeza que isso sai dessa. Se Deus quiser. Olha, tirando dúvida, tem dúvida, manda pro Zap do Baretta e a gente vai tirando a sua dúvida, tá? Hoje eu trago uma informação que me foi perguntada sobre financiamento de carro e que o carro é roubado, o carro é furtado. Aí me perguntaram, doutora Emília, e aí, o que é que eu faço? Eu vou te explicar exatamente agora. Olha, todo carro furtado, roubado, que for financiado, você pode entrar com um pedido de suspensão do pagamento daquelas parcelas, tá? Isso já existem decisões nesse sentido e, claro, que você, se você não sabe, você já pode se aproveitar desse benefício, Baretta. Um carro roubado, um carro furtado, que é financiado, pode-se entrar com um pedido de suspensão do pagamento daquelas parcelas. Porque o carro foi roubado. Exatamente, tá? Muita gente sabe disso, mas... Não sabe, Baretta. Nem as financeiras falam também. Não, não tem interesse de falar. Ah, pra que ele quer que você pague? Não, é por isso que a gente fala e, às vezes, a gente está com a pressão das parcelas. Só tem sabido, o país pode ter sabido, né? O país de sabido da peste, nunca vi. Então, essa é uma dúvida, a pessoa pode buscar através da defensoria, através de uma ação ou de um advogado privado, tá? É muito importante. Outra coisa, Baretta, que é uma dúvida rapidinha das pessoas, é na hora da separação, se é possível dividir uma casa que está no mesmo terreno. Tudo é possível quando em acordo e quando não tem acordo, a história é vender tudo e dividir tudo. Dividir tudo na grana. Sempre assim, tá? O que chega de divórcio lá na defensoria não é brincadeira. O povo casa muito, mas também divorcia muito, né, dona? Demais, muita briga, muita confusão. Eu não sei a história do amor. Não entendo, é um amor da peste, um agarra, agarra, meu amor, meu amor. Nessa hora, muita confusão. Não entendo, não. Os filhos sofrem, então fica aí também. Quem sofreu seus filhos. Muito, bastante, né? Olha, Baretta, pra ali, ó. Olha, o cara tá meio enjoado. Tá vendo, não deixou nem a gente falar. Quando ele tá aqui fazendo o programa, ninguém coordena ele. Vou botar Fabinho pra coordenar ele. Aí a gente quer tirar dúvida do povo, ele não deixa. Não deixa, não. Um abraço. Olha, eu dizia que Deda me seguia. Só que Deda me seguia, pô. Dá no além, que Deus botei em um bom lugar. Essa turma, a gente já fala... Não pode. Eu tô tirando o chifre aqui depois com a gente. Com certeza, Baretta. Um abraço, Emília. Tchau, tchau. Sucesso.